Pessoal, estamos aqui com o nosso Botanicamente Falando e eu, Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, vai conversar com vocês hoje sobre uma família super interessante. Uma família que não chama muita atenção, mas ela é super importante do ponto de vista ecológico, como também na utilização econômica. Eu vou falar hoje da família Ciperassa. A família Ciperassa é uma família de monocotiledônia muito parecida com a família Poassa. Elas, inclusive, por muito tempo foram consideradas famílias irmãs próximas, evolutivamente falando. Mas hoje a gente já sabe que elas têm grupos de caminhos distintos evolutivamente, apesar de serem morfologicamente muito parecidas. Você consegue diferenciar uma Poassa de uma Ciperassa basicamente porque as Poassas têm bainha aberta e as Ciperassas têm bainha fechada. É só essa característica? Não, tem diversas outras características que separam essas duas famílias. Mas uma característica de Ciperassa que também é muito interessante é que as flores são ultra-reduzidas como nas Poassas. E são flores, como nós já falamos antes, flores aclamídeas. Aclamídeas. Elas não possuem pétalas nem sépulas e as flores estão reduzidas praticamente às estruturas reprodutivas. E uma gluma, uma bráctea, que recebe esse nome de gluma, que protege as estruturas reprodutivas. As Ciperassas, elas são famosas porque muitas delas são ervas daninhas e elas são combatidas nas lavouras. Mas não é só isso que tem de interessante nas Ciperassas. As Ciperassas, elas são muito importantes do ponto de vista da abundância e da diversidade de espécies em ambientes campestres, como os campos sulinos, e ambientes savanícolas, como, por exemplo, o cerrado e os campos rupestres. Existe uma grande diversidade e abundância de representantes dessa família Ciperassas e também das Poassas nesses ambientes. Os representantes da família Ciperassas, eles têm diferentes características. Desde plantas aquáticas, a plantas que vivem em áreas com alto índice de salinidade, como, por exemplo, na beira da praia. Você encontra diversas espécies de Ciperassas. Uma coisa também importante e comum nas Ciperassas e nas Poassas é a presença de plantas C3 e plantas C4, que são duas vias fotossintéticas. Isso faz com que tenha uma transformação anatômica fisiológica na planta, que também é muito interessante de ser observado. Uma coisa que eu também gostaria de destacar com relação à família Ciperassas é que, ao contrário das Poassas, que são muito utilizadas, por exemplo, como pastagem, as Ciperassas são menos palatáveis, ou seja, elas são menos atraentes para, por exemplo, o gado. Por quê? A família Ciperassas tem uma característica muito particular, que é uma grande quantidade de estruturas de sílica. Elas funcionam como pequenos pedaços de vidro que estão na folha. Inclusive, tem uma espécie de Ciperassas muito comum em florestas tropicais, que é chamada de Tiririca. Ela é uma verdadeira navalha. Se você se machucar com ela, ela corta, inclusive, de sangrar, porque na folha, na margem das folhas, tem pequenos dentes, microdentes, que a gente não consegue ver a olho nu. E esses dentes são como pequenos pedaços de vidro, que são corpos de sílica. E esses pequenos pedaços de sílica, eles, literalmente, eles cortam a pele. Então, óbvio que isso faz com que essas espécies não sejam palatáveis para o gado. Então, as Ciperassas, elas não são utilizadas para pastagem como as poassas. As Ciperassas também não têm a mesma produção econômica das poassas, porque não têm produtos de larga escala utilizados na alimentação. Porém, tem algumas particularidades na família Ciperassas que são muito interessantes. Existe uma planta entre as Ciperassas chamada de Priprioca. Talvez você já tenha ouvido falar de perfume de Priprioca, que é produzida a partir do rizoma. O rizoma tem um óleo essencial de intensidade muito forte, que é utilizado para a produção de perfume. Na planta, esse óleo essencial é utilizado para evitar que o rizoma, que é a parte subterrânea da planta, seja predado por herbívoros. Mas, para a gente, é utilizado para a extração desse óleo essencial e produção de perfumes ou também utilização para fazer drinks, por exemplo, que levam Priprioca. A família Ciperassas também possui rizomas que são comestíveis, como as chufas, muito comum e comercializadas na Península Ibérica, na Espanha e Portugal, por exemplo. Então, existe um grupo de características em algumas espécies que elas, sim, podem ser utilizadas para alimentação na família Ciperassas. Porém, não é uma família que tem o mesmo nível de utilização da família Poassa ou Gramínea, como nós já conversamos em alguns vídeos anteriores. Mas, para lembrar, Ciperassas da família Ciperassas, desculpa, é uma monocotiledônea. Ela é relacionada com as famílias Juncassa e Turniassa, filogeneticamente falando, apesar de elas serem muito parecidas com a família Poassa, que também é uma monocotiledônea. Diversas características morfológicas que a gente colocou e um aspecto interessante, relembrando, é que ela tem espécies que são C3 e C4. Lembrando, vias fotossintéticas C3 e C4. E muito importante na composição, na paisagem de ambientes como, por exemplo, os campos de altitude e os campos chupestes, cerrados e campos sulinos. Então, fica mais uma família para você aprender Ciperassas e aprender a diferenciar Ciperassas de uma Poassa, basicamente, porque uma tem bainha aberta e a outra tem bainha fechada. E aí, você vai poder reconhecer no campo e nas suas aulas de botânica no curso de graduação em Biologia. Forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo com uma nova família e com novas curiosidades sobre a família Ciperassa. Oxe, esqueci, não poderia deixar de falar isso. Foi a partir de uma espécie de Ciperassa que eram feitos os papiros egípcios. Olha que coisa legal. Tinha esquecido de falar isso para vocês. Então, os papiros egípcios eram feitos como a Ciperassa do gênero Ciperus. Olha que legal. Do papiros às pripriocas. A gente usa, apesar de menos que as Poassas, as Ciperassas também são muito utilizadas. Forte abraço para vocês e até o próximo.